Vamos então fazer o RPGtober Day 10, que ainda hoje, ainda estamos a tempo de fazer, o dia 10. Vou-vos mostrar aqui o belíssimo... o tema é pattern, ou seja, padrão. E temos aqui uma imagem brutal de uma paisagem numa parede repleta de padrões. E o que parece ser um aventureiro, claramente, numa masmorra, a ver isto. Por isso, já temos aqui elementos bons. Já temos o aventureiro, já temos um... isto remete-me para uma masmorra, até está escuro em cima, whatever. Pode ser o tipo... é isso que eu vou dizer, vou interpretar. Este indivíduo está numa masmorra a explorar esta gravura que está na parede. E é isso que vamos fazer. Azulejos! Pode ser azulejos. Como é que é azulejo em inglês? Já não me lembro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pôr aqui um plesse. Puscar... Boop! Pôr aqui a meia da página. Hum, hum, hum. Hum, está bonito. Turu, 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 turu. Vamos aqui copiar este retângulo. Não é? Porque vamos precisar dele para escrever texto. O texto até devia estar aqui. Se calhar vou pô-lo na mesma... Hum, hum, hum. Já estão a ver por causa desta imagem. Deixa-me ver se fica muito sujo. Vai-se perder aqui o... Vai-se perder o... Coisa de Apergitover. E eu não quero isso. Eu quero tentar sempre acreditar... O belíssimo artista. Ah, que giro isto. Ficou... Vamos por assim. No meio da página. Já. O retângulo. Onde é que está o retângulo? Aqui o retângulo. O retângulozinho é assim aqui. Mais ou menos. Vou pôr aqui por baixo. Turu, turu, turu. Aprender o retângulozinho. Vamos ver. Civilizações antigas. Tiles. Um jogo para fazer padrões com uma molhada de dados. Isso é fixe. E tem de ser bocadinho. Porque tem de caber aqui. E há. Vamos mostrar o que vocês acabaram de dizer os dois. Né? Isto vai-se chamar... Ancient Civilization. An RPG Tober. Conheces-se a grada? Sei que é um jogo de tabuleiro. Mas no que eu joguei é sagrada. Sei que é sobre as... Não é sobre os leis. Vitrais. Né? E tu com as três vitrais. Acho eu. Com... E depois os dados. Com diferentes cores. Datos de seis. Vamos... Vamos ver. Sagrada. Podemos inspirar na sagrada, né? Português. Tu... Tu... Exatamente. Tu metes quadradinhos. Isto te agrada muito. Isto te agrada mesmo muito. Tens uma data de... Uma data de dados, né? De diferentes cores. Lanças. E depois... Em conjunto. Né? Começam a construir... Um... Uma gravura. Ya. Ya. Gosto. Como é que é gravura? Em inglês. Gravura. Não me recordo. Isto. Por exemplo, isto está aqui. Em inglês. É o quê? Tudo, 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 tudo. In an ancient. Inside an ancient dungeon. There's a... Gravura. Nenhum de vocês me diz. Vou ter que ir procurar. Vocês são lixados, pá. São lixadíssimos. Gravura. Engraving. Picture. Engraving. Imagina. Inside an ancient dungeon. Dungeon. Inside an ancient dungeon. There's... An engraving... Of... Of... A long... Forgotten... Long lost... Long forgotten... Long forgotten... Unlost civilization. É... Expo. Ei poxtında... Caio. Por que isto foca da grande? O que é que foca da grande? Porque isto está com 10. Vamos lá por isto com 10. Então, gather all your dice and roll them all, gather all your dice, não, gather all your dice, que é para todos perceberem, and roll everything at your table. Todos, todos os dados, e eu acho que vamos, tipo, todos mesmo, todos, agrupar por cor e resultados. Já, vai ser uma cena boeda creepy isto, boeda estranha. Tu tens boeda dados, não é? Eu tenho boeda dados. Lanço os dados e depois eu sou obrigado a agrupá-los por prioridade. Estão a ver? Se calhar primeiro por cor e depois por resultado. O que é que vocês acham? O que é que há de ser primeiro, a cor ou o resultado? Resultado primeiro. Ok. Ai, o resultado, isso vai ser bem... Agora estou aqui a pensar, o resultado vai ficar bem alicionigénico, porque depois vais ter cores todas... Os dois a dizer o resultado. Porquê que o resultado é um bocado alicionigénico? Mas pronto, whatever, pode ser. Porque se fosse primeiro por cor, tu juntavas as cores e tinhas formas, tinhas shapes. Depois o resultado. Mas vai ficar tudo diferente. Vais querer criar padrões de cores ou números? Os dois. Vamos ficar a criar padrões de... Acho que vamos construir uma regra, aqui um conjunto de regras, em que tu lanças os dados e criou-se ali uns padrões. Estamos vendo? É fixe, é ser sempre diferente. Não sei como iríamos fazer isso, para ser sempre diferente. Mas o resultado que estás a criar vai ser sempre diferente. E é isso que vamos tentar fazer. Gather all your dice and roll everything at the table. Then, follow these rules to create the ancient engraving. The ancient picture, the ancient picture displayed on the dungeon wall. Então... Group... Ah? Grup... Ah... Eu já sei. Até podemos dizer resultados diferentes, né? Ahm... Dados, por exemplo. Não é, nem sei. E se lançar um dado para ir decidindo a ordem? 1, D6 Igual a 4, juntam todos os 4 na mesa Hum, aí as regras Ou seja, tu queres gerar regras para gerar uma gravura Eu acho que seria mais eficaz Teres aqui um conjunto de regras que tens de seguir E tu lanças dos dados e ao seguires este conjunto de prioridades A gravura é materializada, é gerada Eu acho que é melhor Do que estarmos a gerar regras para gerar gravuras Very, very Nem sei se tem Acho que não vou seguir essa direção, desculpa Acho que vou seguir a direção de pôr aqui um conjunto de prioridades Estás a ver Em que, por exemplo, se alguém quiser pegar nisto Tem que ter num bot Vamos ver Ou num software Funcionava também Acho que é isso Vamos fazer isso Gather all your dice and roll everything at your table At the table Nem é preciso, roll everything Pode não ser at the table, pode não ter Then follow these rules to create the ancient picture displayed on the dungeon wall Então Todos os dados podem ser desde D4 a D20 Não é? E eu acho que para ser icónico é Gather Or group Tudo o que sair 20, estar junto Faz todos os sete tipos críticos First First Group The dice The dice Como é que eu vou dizer? Aqueles que tiveram 20 Group The dice First group The dice Como é que eu digo em inglês? Primeiro agrupa os dados Que tiveram o resultado 20 Se houver Podem haver Vamos ver The dice That rolled 20 On the center On the center Yeah, no centro E até vou tirar o first Depois faço tipo 1, 2, 3 Group The dice That rolled 20 On the center E agora vou precisar de uma cor Escolha uma cor Uma cor Eu posso dizer A menor Cor da camisola Que tem vestida Perfeito Perfeito Isso é perfeito Group Group And place Place Organizar por número parece fácil Escolhes um valor E metes todos os valores adjacentes Ao lado Não podes repetir cores Nem números O padrão fica feito Quando todos os números estão encaixados Ah Eu acho que o Atos acabou de usar a papinha feita Podes restaurar o moral Regulando alguns dados Que não consigas encaixar nesse momento Perfeito Esquece Olha Está aqui Esqueçam lá Keep it simple mesmo Keep it simple Olha a cor das cuecas Escolhes um valor E metes todos os valores Iguais Escolhes um valor Juntas todos os dados com esse valor Né Depois Todos os valores adjacentes Tipo Mindsweep Mais ou menos Não Mindsweep não é isso Whatever Adjacentes Ao lado de cada um desses dados Sem repetir cor Nem números O padrão fica feito Quando todos os números estão encaixados Bom Isso parece ser louco Deixa eu ver se eu percebo Escolho o número tipo 12 Né Pego num dado que tem 12 Aliás Peguem todos os que têm dados 12 Né E juntos Depois Depois Ah não Não Tu estás a dizer Pego 12 Né E depois vou pegar No 10 E no 13 Né E meto de lado E depois No 10 Meto 10 Meto 9 E o 11 Não 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 é no 10 É no 11 No 11 Meto o 10 E o 12 Escolhes o 12 E arranjas todos os 11 E 13 E metes ao lado Ok Que giro Ok 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 Choose First Já sei First Choose Choose a number Between 1 And 20 Pick Desde que tenha Uma correspondência Vais meter mais dados Pick Every dice With that result With that result And group them In the center In the center Then Grab Grab Dice With Adjacent Adjacent Result And place Them Next To Each dice Each die Without Repeating Sem repetir Colors Nor numbers Or Numbers Next To it Grab Dice With Adjacent Results And place Them And place Them Next To Each die Without Repeating Colors Or Numbers Next To it Então Escolhes o 12 E arranjas todos os 11 E 13 E metes ao lado Desde que Uma correspondência Vai meter mais Podem Podem Estar 11 Ao lado De 8 Se Entre Eles Criarem Um Caminho Com 9 E 10 Claro Nem que Seja Tipo Assim Um Caminho À Volta Que Giro Pode Estar Tipo Ou seja Pode Estar Aqui Um 11 E Um 8 Mas Está Aqui Um 9 E 10 Então Tipo Tudo Hum Sempre Acho Giro Eu acho Vou 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 Hmm Grab Dice With Digit Result And Place Them Next To Each Die Eu vou Tentar Agrupar Cores Ou seja Every Time Grab Dice With Adjacent Results And Place Them Next To Each Other Repeating Repeating If Possible If Possible Repeating Repeating The Color Of The Repeating Colors Grouping If Possible Grouping Grouping Colors Grouping Existe Nem sei se Grouping Existe Do Not Repeat Don't Yeah Don't Put Two Dices Two Dice Two Dices Dice Dice Die Don't put Dice Adjacent Adjacent To Each Other With The Same Result Dice O Primeiro Número Que Escolhemos É Que Estão Todos Agrupados Depois Não Se Pode Repetir Dice With Adjacent Results And Place Next Next To Each Die If Possible Grouping Colors Don't Put Two Dice You Can Restaurar RENEW RENEW RESTAURAR RESTORE Repair RESTORE RESTORE You can restore Restore the engraving By re-rolling REROLLING REROLLING Alguns DADOS Que Não Consigas Encaixar Nesse momento REROLLING DICE That You Can't Place Tá Feito Easy Easy Pipas Nem Vamos Perder Mais Tempo Fica Assim Pegas Numa Cajada De DADOS IOLO Da Vida Preciso Disto Só Preciso Um Bocadinho Não Preciso Muito Tá Feto Chegar Aqui BUP BUP BIP Oi Tá Tá Feitinho Vão vir Cinco Regrasinhas Bonito Ancient Civilization RPG Tober Engraving Generator Inside Ancient Ancient There's An Engraving Of A Long Forgot Unlost Civilization Gather all your dice And roll Everything Then follow Unlost Unlost Civilization Gather all your dice And roll Everything Then follow Eu acho que eu queria agora dizer Espera aí Vou ter que pôr isto mais bocadinho Isto convosco eu estou Só obrigado a pôr isto tudo mais bocadinho Isto vamos pôr um 10 que não precisamos estar tão E vamos pôr o 10 aqui também Depois logo vemos se é necessário E agora vou dizer After generating The engraving Tell the story Look After generating Hmm After generating The Engraving Or the ancient picture The picture Programma picture Look at it And tell The story Of how This ancient Civilization Fell Pronto To 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 Se calhar não era preciso Porque eu Quando Doce Que giro Porque é que isto aqui está com Ok estou a perceber Estou a perceber Vou ter que pôr isto 12 Espera aí só dois segundos Para fazer aqui uma Uma Malandrice Qualquer parágrafo Qualquer é Quero agrupar os números Pronto Assim um bocadinho mais Isto também está boa da grande Espera aí Vamos para o tipo 11 Fica um bocadinho mais Fofinho Posso pôr 10 Posso pôr 12 Como está Fica mais Respira mais Respira mais E agora Chegar aqui Pegar aqui E pôr E assim Não está tão Chato Pois é pessoal Isto tem potencial Para ser usado Em minhas Psicólogos Tipo Lindo Ou seja Acabámos de fazer Um gerador De De uma gravura De uma Civilização Anciã Que foi Que se perdeu E esquecida E que caiu E a sua história Foi perdida e esquecida Pronto E nós lançamos Todos os dados Que temos Todos Os dados que temos Ou seja Tem algumas mesas São morais super grandes Outras mesas Mais pequenas Whatever E é assim Pessoal É assim Que vai terminar Gosto muito Deste último Ainda bem É assim Que vai terminar Já é dia 11 Mas o Carlos Ainda não fez Obviamente Termina então De RPG Eu a partir de agora Vou tentar Vai ser complicado Mas vou tentar Fazer com que saia Todos os dias Não vai dar Obviamente E aqueles que ficarem Atraso Eu na próxima Quinta-feira Estarei aqui No DRPG Design de Jogos Narrativos A fazer o RPGtober Em relação ao 200 World RPG Era para fazer em direto Mas já é Meio-noite e vinte E eu vou fechar o canal Vou fazê-lo aqui Sozinho Oh yeah Porque ele tem de ser Submetido Até Sábado Dia 12 Ou seja Até amanhã Porque hoje é dia 11 Oh yeah Olhem Obrigado A todos os que estiveram aí Gostei de ver A mesa cheia Na hora premium Não é E pronto O DEPA está de volta E não só Estejam atentos Porque o Role Iniciativa E a programação Role Iniciativa Vai voltar em ação Com novas surpresas E não só Vai bombando 200 pelo Twitter O turno da noite Está atento Está sim Pessoal Um beijinho a todos E até A próxima Ah Antes de me despedir Vou estar No Fórum Fantástico No domingo Às 10h30 Com o Carlos Martins A falar sobre Jogos narrativos Vamos falar um bocadinho Sobre o que é O jogo narrativo Como é que ele é Porquê é que ele é Importante Porquê é que ele é jogado Vamos falar um bocadinho Sobre a nossa experiência Na Maré Baixa Na editora que criamos Onde criamos Os nossos joguinhos O processo de criação Vamos falar Tudo o corregério Que é o dinamizador Da conversa Nos atirar Para cima da mesa Nós respondemos E conversamos sobre isso Por isso Às 10h30 Da manhã No Fórum Fantástico Creio eu Na Biblioteca Eugênio Ribeiro Ou qualquer coisa assim Biblioteca de Telheiras Google it Fórum Fantástico E lá estarei No domingo Às 10h30 A falar de jogos narrativos Pessoal Foi um prazer estar convosco Agora sim Um beijinho a sério E até domingo Em princípio Tchau 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 Tchau